Queridos irmãos em Cristo, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. É com alegria que aceitei o convite do nosso irmão Isoldino para falar um pouquinho das nossas atividades, do nosso centro espírita aqui da cidade de Ubatuba e colocar a par a respeito do que o movimento espírita aqui do litoral tem feito, aproveitando o ensejo de responder algumas perguntas enviadas para nós. Mas antes de iniciar aqui os nossos comentários, eu preparei um pequeno audiovisual a respeito das nossas atividades e aí então gostaria que vocês observassem elas, tá bom? Então vamos lá. Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Ei, irmão, não se iluda com as coisas desse mundo, não faça isso, não. Não caia na armadilha do dinheiro, do prazer e da ambição. Meu irmão, pense bem, nossa vida não acaba com a morte, ela vai muito além. Precisamos reparar os nossos erros, aprender a amar, amar os inimigos e principalmente perdoar. Como vocês devem ter reparado, nosso irmão Isoldino já veio aqui para Ubatuba várias vezes, né? Já fizemos Feira do Livro juntos, já deu algumas palestras aqui na nossa casa. Estamos sempre, de alguma forma, aí juntos nessa lida espiritista. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mário Mazzei, sou militante espírita há 37 anos e atualmente sou dirigente do Centro Espírita Joana de Ângeles, que é mantido pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Essa nossa associação, ela tem várias atividades aqui no Litoral Norte, inclusive uma rádio web, que é 24 horas no ar com extensa programação. E temos aí alguns seminários, nós temos o nosso Efeúba, que é um importante evento, aliás, é o maior evento do Litoral Norte, né? Do estado de São Paulo, onde um fim de semana inteirinho, né? É reunido a família espírita com atividades para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, contendo oficinas, palestras, workshops, teatro, cinema, enfim. É um evento maravilhoso que todo ano a gente tem feito. Estamos na nossa quinta edição. Esse ano, infelizmente, nós tivemos que cancelar por causa dos problemas que aconteceram, não é verdade? Mas vamos então às perguntas que foram endereçadas a nós. Vamos iniciando então com essa primeira pergunta. Muitos médios de sustentação, eles pensam que, por não verem, não sentirem a presença dos irmãos desencarnados, eles acham que eles não são tão importantes assim para o trabalho, né? Para muitos deles, não são todos, graças a Deus. E aí, o que que acontece? Eu queria que fosse explicado aos médios de sustentação, porque eles são importantes para a realização do trabalho, tanto na psicofonia, quanto na psicografia e em outros. Que apesar de eles não verem, eles dão um sustento. Então, assim, que eles entendessem, qual que é a explicação que essas pessoas podem ter, o estímulo, porque sabemos que elas são importantes, mas, assim, o porquê? Então, essa questão, ela é importante, né? E ela vem já de algum tempo sendo analisada aí por várias pessoas. O que nós temos para falar a respeito é o seguinte, que todas as pessoas, elas têm a possibilidade de criar. Criar o quê? Criar energias em torno da sua psicosfera, através do seu pensamento. Essas energias criadas, elas se tonificam com o sentimento que é dado. Então, eventualmente, aquele irmão que não tem a mediunidade ostensiva, mas que frequenta a mesa mediúnica, em vibração, em concentração, aquele ato dele estar ali, mentalizando, sentindo a situação presente, ele está produzindo energias. E essas energias são muito úteis por parte da espiritualidade, que as utiliza em diversas modalidades. Desde o auxílio aos encarnados que estão ali, para, de alguma forma, por exemplo, criar determinadas energias de ordem espirituais para auxiliar no tratamento dos perispíritos deformados, para aliviar o chamado monoideísmo psíquico, quebrando determinados vínculos de ordem psíquica. Eles utilizam nos recursos e nas aparelhagens que eles utilizam para efetuar ali as curas, enfim. Então, os médios de sustentação, como é o usualmente chamado, eles são muito importantes, porque eles produzem a base necessária para que haja a atividade de ordem, vamos dizer assim, física, se pode se falar esse nome, na espiritualidade. E sempre a presença deles também é levada em conta que muitos irmãos são tratados apenas sendo acoplados perispiritualmente no perispírito desses irmãos. Eles não sentem, não percebem, mas o simples fato da aproximação perispiritual com eles também já é de grande valia. Então, os médios de sustentação ou vibração, como alguns falam também, são muito importantes, porque os recursos energéticos que deles emanam são utilizados de uma forma, às vezes, inimaginável por nós. Então, todos os médios sentados na mesa, sejam eles ostensivos ou apenas os chamados de sustentação, são importantíssimos. Agora, vamos para a nossa segunda pergunta. A mediunidade de cura pode ser desenvolvida ou o médio já tem este dom? Então, segundo o que nós aprendemos no livro dos médios, e em especial uma das passagens que o Espírito Erasto nos fala, e que, diga-se de passagem, é o Espírito mais douto da codificação, é sempre as mensagens que ele nos traz, tem um cunho científico, um cunho mais de ordem, de exatas. Então, ele nos diz o seguinte, que o médium, ao nascer, ele já traz consigo, principalmente no seu sistema nervoso, uma espécie de elemento que é acessado pela espiritualidade, de forma que ele possa exalar, o chamado ectoplasma, e também ser acessado mais intimamente em seus centros de força para que os Espíritos, de alguma forma, consigam, com mais intensidade, se manifestar e intervir no mundo material. Portanto, a mediunidade em si, ela está na nossa fisiologia. Kardec nos fala que todos nós somos médiums. Isso está bem claro, se a gente for observar bem, no capítulo 14, quando ele fala dos médiums, que diz que toda pessoa que sente a influência dos Espíritos em qualquer grau, intensidade, é médium. Só que nós podemos chamar de ostensivo aqueles que apresentam as manifestações mais contundentes. Mas, as mediunidades, elas têm especialidades, e essas especialidades, elas estão intrinsecamente ligadas com a fisiologia da pessoa. Então, quando estamos lá no plano espiritual e realizamos o nosso chamado projeto reencarnatório, já está previsto que tipo de mediunidade que eu serei portador. Portanto, se não há previsibilidade na sua fisiologia à cura, não há como se desenvolver. O desenvolvimento só acontece quando há o germem dessa faculdade no nosso perispírito. Então, cada um nasce com um grau de acessibilidade diferenciado conforme o seu projeto reencarnatório. E, evidentemente, aquele que não tem esta ou aquela mediunidade, ele não conseguirá desenvolver. É passível de desenvolvimento a mediunidade que está em germem, que existe ali, e que, de alguma forma, já há um pré-requisito anterior. Se não, isso não acontece. Infelizmente, aqueles que almejam a cura e não têm esse germem, não podem desenvolver. Agora nós vamos para a próxima pergunta. Boa noite, irmãos. Meu nome é Rosimeire. Eu sou médium da Casa Eurípedes Bassanuvo, Grupo Espírita Eurípedes Bassanuvo, que fica em Santa Luzia, Minas Gerais. E, como médium, psicografia e também de psicofonia, intuição, eu tenho muitas questões, muitas perguntas. Todos nós sabemos que precisamos estudar para alcançar um bom trabalho, para poder ser útil para a espiritualidade, e, ao mesmo tempo, para poder nos libertar dos nossos débitos do passado, para a gente poder se tornar uma pessoa feliz, com menos débitos e mais tranquila, porque o médium precisa trabalhar. Então, uma das minhas perguntas, a primeira, é o seguinte. Eu queria saber por que que a espiritualidade, tendo todos os recursos, ela precisa do médium de psicofonia, do trabalho de uma reunião mediúnica para ajudar um irmão sofredor. Por que eles precisam? O que faz? Como que o médium de psicofonia, como que uma comunicação pode ajudar o irmão sofredor, ou um irmão rebelde? E uma outra pergunta também, em relação à psicofonia que eu tenho, é qual a responsabilidade do médium durante a sua comunicação? Quando o irmão, um espírito sofredor, muito nervoso, chega, ele precisa conter toda aquela bravura, ele precisa ser mais calmo, e é isso, qual é a forma, qual a responsabilidade do médium? Então, Rosemary, respondendo à sua primeira pergunta, você mesmo praticamente deu a resposta durante a pergunta, quando você fala em irmãos sofredores. O termo sofredor significa que ele carrega consigo ainda mazelas de todas as ordens, mas principalmente devido à sua inferioridade. Quando falamos em inferioridade, nós estamos se referindo ainda àqueles irmãos ainda portadores de matéria. Como assim portadores de matéria? O nosso perispírito, apesar dele, como alguns pensam, que ele é uma nuvem, uma fumaça, uma energia, nós podemos dizer categoricamente que ele é feito de matéria, matéria quinta essenciada. E quanto mais inferior é o espírito, mais sofredor ele é e consequentemente mais material é o seu perispírito. Sendo o seu perispírito mais material, da sua constituição mais materializada, para os espíritos mais elevados, aqueles que estão auxiliando, que estão se dedicando ao labor do tratamento aos sofredores, eles já estão numa condição mais evoluída e portanto muitas vezes eles não têm um acesso mais efetivo, por exemplo, numa conversa em que a sua conversa eles consigam compreender ou o mesmo os tratamentos magnéticos por parte desses mentores, muitas vezes ainda não tem o efeito necessário porque os corpos espirituais desses irmãos sofredores ainda estão muito densos. então o que acontece? Pela sua densidade é necessário um recurso, recurso esse que nós chamamos de intermediários, que são os médios. Então quando esses espíritos sofredores são acoplados, isso é, o perispírito deles são colocados junto ao perispírito dos encarnados, os encarnados pela sua própria condição eles já estão numa condição mais material. então há uma espécie de equiparidade entre o espírito sofredor e o encarnado e aí praticamente eles falam a mesma língua e aí o que que acontece? Os intermediários são usados, os médios eles são usados para que haja um maior acesso nesses sofredores e aí quando por exemplo um doutrinador ou dialogador como se fala conversa através de um médium incorporado as palavras que saem da boca do médium encarnado no caso o doutrinador que na maioria das vezes é intuído pelo dirigente do trabalho essa palavra ela entra no ouvido do médium automaticamente perpassa pelo perispírito e reverbera no perispírito do desencarnado sofredor que consegue sentir e escutar porque estão praticamente na mesma sintonia então esse elo de ligação essa ponte é fundamental neste momento além disso há o que nós chamamos de choque anímico que seria vamos dizer assim essa troca de fluidos bons sãos por parte dos médiums com os fluidos em desarmonia em desalinho por parte dos espíritos sofredores é uma troca onde o mais forte no sentido do mais potente neutraliza o menos potente o desequilibrado então o que acontece quando há o fenômeno da incorporação ou apenas a aproximação perispiritual é uma espécie de tratamento e que depois que o espírito recebe esse tratamento ele quase que volta a um equilíbrio que antes ele não conseguia e aí então a partir desse momento fica mais fácil o acesso por parte da espiritualidade dos mentores porque aí já mais equilibrado ele consegue compreender melhor ele consegue escutar melhor e sentir melhor já as energias oriundas do plano espiritual então por isso há necessidade de haver esse intermediário ou chamado médium tá certo agora nós vamos para a próxima pergunta boa tarde senhor Isildino meu nome é André sou aqui de Santa Luzia eu gostaria de saber qual a relação do coronavírus com a transição planetária então essa pergunta ela é bem atual né porque ela tem mexido com o senso coletivo já tivemos muitas outras pandemias no histórico da humanidade mas essa tem um aspecto diferenciado né ela atingiu uma globalidade tão intensa e tão rápida que isso não é o acaso né nós estamos vivendo já esse movimento de transição planetária já há um bom tempo né mas como está lá na codificação de tempos em tempos acontecem coisas para acelerar esse processo então realmente né esse fato que está acontecendo é uma espécie de acelerador do processo chamado transição planetária e que as pessoas umas mais do que as outras elas sentem isso de uma forma diferenciada aqueles que ignoram o fato né que não estão nem aí e que de alguma forma se aproveitam dessa situação para colocar em prática aquilo que há ainda em seus corações de forma temerária e horrível né e aqueles que são despertados pelo sentimento de solidariedade fraternidade é começa a observar mais as coisas de ordem espiritual porque vê que a vida ela não tem o controle que eles achavam que tinha né então obviamente isso que está acontecendo tem sim relação com esse momento importante né que a humanidade está vivendo da chamada transição planetária e que despertará nova forma de encarar as coisas quando as pessoas da sua de forma mais coletiva conseguirem observar como um todo eu acredito que isso é o início né é o início de um movimento que vai se acentuar com outras coisas que acontecerão mas positivamente nós podemos considerar sim o início dessa mais acentuado desse momento de transição e agora nós vamos para a última pergunta muitas pessoas acham que desenvolver a mediunidade é importante eu tenho uma mediunidade eu preciso desenvolvê-la só que para desenvolver uma mediunidade nós precisamos educá-la primeiramente por quê então eu queria que o senhor explicasse por que que a gente precisa desenvolver a mediunidade mas antes de tudo de educá-la e quais são os perigos de um médium que não educa a sua mediunidade então essa pergunta ela tem muito a ver com uma anterior quando nós a sabemos através da codificação que todos nós somos médios uns mais ostensivos e outros menos há aquelas pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo que nunca ouviram falar de mediunidade mas elas são portadoras de mediunidade ostensiva inclusive trabalham sem saber a questão se resume ao seguinte quando você fala em educação primeiramente a pessoa precisa conhecer e saber que ela é um médium que ela tem ali a mediunidade o conhecimento já é o início do processo educativo porque aqueles que não conhecem jamais vão em algum momento das suas vidas pensar em educar ou mesmo identificar não é verdade então quando a gente toma ciência do processo e a gente começa a partir desse momento da consciência vigiar e educar os nossos pensamentos a gente já está começando o chamado processo educativo o médium antes de mais nada ele tem que ter o conhecimento da sua condição a partir do momento que ele tem esse conhecimento ele começa um processo que vai desde a leitura e essa leitura é necessário a assimilação e depois a prática isso eventualmente vai dando para ele a experiência e no decorrer da experiência ele vai começando um processo de educação o médium fundamentalmente é um educador então quando você comentou aí na mesa mediúnica quando alguém chega de alguma forma de violenta ou falando palavrão o médium tem a obrigação de educar esse irmão deseducado então quando o espírito tenta gritar ou tenta xingar ou tenta bater na mesa ou tenta uma atitude violenta o médium não permite que isso aconteça e não permitindo que isso aconteça isso já é um choque um choque pedagógico para o espírito porque ele já percebe ali que ele não pode tudo que ele está ali sendo sofreado e que a sua vontade não é soberana nesse momento então esse já é um processo educativo então o médium ele tem a obrigação de educar-se e essa educação inicia-se com a leitura com o aprofundamento a percepção dos seus sentimentos por exemplo você entra num bar e de repente você sente um ambiente um pouco pesado você sente uma energia muito meio ruim automaticamente ao sentir você entra em oração entrando em oração você já sente uma melhoria e como se colocasse em torno de ti uma espécie de escudo veja isso é educação é perceber e automaticamente agir então na medida que a gente vai conhecendo melhor a nossa mediunidade isso vem ao longo da experiência nós vamos aprendendo a nos educar o médium educado podemos resumir no médium equilibrado a palavra equilíbrio ela só vem diante da educação então é fundamental que o médium vá de acordo com as experiências que a vida vai lhe propondo percebendo essas experiências e colocando elas ao seu benefício próprio e aí então isso nós chamamos de educação porque há milhões de médiums que não conhecem da sua mediunidade e muitos deles acabam às vezes até em hospícios em clínicas psiquiátricas porque não conhecendo eles vão se permitindo ser envolvidos até o momento que perdem o controle geral bom essas foram as perguntas eu agradeço imensamente pelo convite pelo nosso irmão Isoldino vocês devem ter visto lá no fim do filminho nós temos já dois livros publicados inclusive um deles já está ali na editora Chico Xavier nós temos mais cinco livros para serem editados e vamos fazendo esse trabalho de formiguinha quem quiser adquirir esse livro é só falar aí com a editora Chico Xavier ou entrar no nosso site que está embaixo nas legendas agradeço imensamente esse convite que o Isoldino leve em frente esse projeto maravilhoso que ele iniciou e pode sempre contar conosco e quando terminar todo esse processo que está ocorrendo o nosso irmão Isoldino está mais uma vez convidado para retornar a nossa casa para realizar a palestra tá bom abraço fiquem todos com Deus que Deus abençoe a todos que assim seja graças a Deus